Nesta semana, o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Jair Anastácio, fez um balanço da gestão à frente do Legislativo. Ele segue no cargo até o final deste ano. Dentre os assuntos abordados no que se refere à sua gestão, está a devolução de recursos e, além disso, obras realizadas na melhoria da estrutura da Câmara de Vereadores. Então, nós estamos finalizando o ano e, com isso, também finalizando o meu ano como presidente nesta casa. Estou bastante satisfeito porque a gente conseguiu fazer, além daquilo que nós havíamos planejado, principalmente na parte administrativa. Nós tínhamos o compromisso aqui de fazer a reforma geral do telhado, que era um problema crônico, chovia dentro da Câmara, literalmente, nós conseguimos fazer isso. investimos na recuperação total de todo o secamento, a grade também da Câmara, o estacionamento dos vereadores. Reformamos todos. Estamos agora terminando a reforma do hall de entrada, onde nós teremos ali uma nova recepção, uma nova galeria dos ex-presidentes, uma galeria lilás com as mulheres que passaram por esta casa e também um espaço cultural. E, junto com isso, nós vamos inaugurar também o Balcão da Cidadania, que era uma outra proposta nossa. O vereador ainda ressalta a importância da boa utilização dos recursos públicos. Além disso, menciona uma conversa com o prefeito para que possa, assim, direcionar o recurso que será devolvido pela Câmara de Vereadores. O recurso, a receita da Câmara é um dinheiro que vem da Prefeitura, o dinheiro não é da Câmara, na verdade, pertence ao Executivo. Nós usamos esse recurso para cobrir as nossas despesas, os nossos investimentos e tudo aquilo que sobrar no final de cada ano, por força de lei, nós temos que devolver ao município. Nesse caso, nesse ano, eu tenho uma previsão aí que a gente vai conseguir economizar mais de um milhão e nós vamos devolver isso para o município. Óbvio que eu quero sentar com o prefeito, discutir com o prefeito a possibilidade de a gente estar investindo esse valor em algo que seja bom para toda a população, para o coletivo. A exemplo do que foi feito no mandato passado, que a gente, com o dinheiro que a gente devolveu, uma das coisas que a gente conseguiu foi comprar uma ambulância nova para a saúde.